O Futebol Clube do Porto Vitalis foi a Lisboa vencer a formação do Passos Manuel por 27-34 nos oitaves de final da Taça de Portugal. Os Dragões entraram em força através de um parcial de 4-0 que a equipa da casa tentou recuperar nos minutos seguintes. No entanto, o Porto foi dilatando a diferença e saiu para o descanso com uma vantagem confortável de 6 golos. Nós sabemos que sempre e qualquer modalidade há surpresas no jogo de Taça e por isso entramos muito bem neste jogo e controlamos durante todo o jogo o resultado. Normalmente, a equipa da casa tem de lutar porque não tem de perder nada. Pode só aproveitar a situação e jogar contra a equipa de Porto e é o que gostei do jogo. Na entrada para a segunda parte, o Passos Manuel entrou com garra em se aproximar. No entanto, a diferença que o Porto ganhou no primeiro tempo não se desfez. O jogo mostrou-se bastante mais equilibrado com o Passos Manuel a conseguir um parcial de 14-15 nos 30 minutos finais. Acho que foi um excelente jogo de handball. Acho que o jogo teve muita qualidade. O futebol do Porto teve que se aplicar muito a sério. Nós tivemos pedaços de jogo muito bem conseguidos, especialmente no jogo rápido. Foi pena não termos entrado bem no jogo. O jogo que o nervoso se fez sentir, o Porto ganhou algum avanço que manteve durante o jogo todo. Mas foi um excelente jogo de handball e estou muito contente com a prestação da minha equipa. O melhor marcador da partida foi Pedro Sequeira, ao apontar nove golos ao longo da partida, onde também se destacou na recuperação da equipa da casa. Já João Ferraz, com seis golos, foi o melhor marcador da turma de Obradovich. No final da partida, a vitória sorriu ao futebol do Porto Vitalis, que assim se apurou para os quartos de final da Taça de Portugal. Sim, estes jogos com as equipas mais fortes são excelentes oportunidades para crescer. Mais do que obstáculos, são oportunidades. E jogos como este são fundamentais para a minha equipa poder continuar a crescer. O Brasil se apurou em todos os quartos de final da Saçadeira. Sobre o Rússio da Saçadeira. O que é isso?